A CIDADE NO BRASIL O sonho do Ernesto, uma peça infantil da autoria de Carlos Pacheco, estreou-se no passado sábado, dia 30 de novembro, no Boa Esperança, e vai estar em cena todo o mês de dezembro. Para miúdos e também para pais graúdos que gostam sempre de acompanhar os seus filhos nestes espetáculos. Olá, Carlos. Como é que tem corrido o sonho do Ernesto? Olha, nem imaginas primeiro onde é que estou sentado. Estou sentado no meio do palco do sonho do Ernesto e sentado precisamente na cadeira no trono do Pai Natal. Tem sido fantástico. Nós estreamos, como tu disseste, no passado sábado, já fizemos aqui uma série de sonhos e agora terminamos mais uma com uma série de meninos da Santa Casa da Misericórdia, do Bom Samaritano, do Colégio da Penina, e que foi super, super, super fantástico. Este sonho é um sonho realizado por ti, porque acho que é a primeira vez que fazes este tipo de espetáculos nesta altura do ano para a criançada. No Natal, sim. Nós fazíamos antigamente com os palhaços, e durante muitos anos tivemos o trio de palhaços, sobre Bides, a Carola e a Salsinha, continuam a trabalhar. Mas este ano eu pensei, vou fazer uma coisa diferente, e vou fazer um musical, porque no Algarve, especialmente aqui em Pestimão, porque eu me lembro que nunca tinha havido um espetáculo assim. Entramos no universo dos meninos, e, epá, isso me está a dar um gozo extremo de fazer isso, e a todos os meus colegas, nós estamos a divertir imenso. É muito trabalhoso, mas eu acho que o espetáculo está muito, muito, muito agradável, a avaliar depois também pela opinião dos mais pequenos, que eles são extremamente exigentes. Diria eu que o vosso espetáculo, o espetáculo no qual tu és o artista principal, o protagonista, o sonho do Ernesto, é a cereja no topo do bolo, porque, como nós, todos nós já tivemos a oportunidade de assistir, e era o mar de gente, a chegada do Pai Natal, que aconteceu na semana passada, e que movimentou muita gente, não é? Foi uma coisa espetacular, um jogo de luzes. Estamos, falando especificamente aí na Casa Inglesa, em que se montou ali um palco para o Pai Natal, aproveitando um bocado o lago natural e fazendo o percurso até à Rua das Lojas, e depois, a centanta reais aí na Alameda, onde está essa tenda gigante com a patinagem e com os espetáculos diários, podemos falar um bocadinho sobre também este aspecto da cidade portimanense do Pai Natal, digamos assim. Olha, pois o sonho do Ernesto, quando foi criado, foi a pensar também, digamos, neste conjunto de iniciativas que estão a ser feitas dentro da cidade, com a cidade do Pai Natal, coisa que nunca se tinha feito, pelo menos desta forma. É uma cidade gigantística. gigantística. Nós envolvemos a cidade toda no espírito natalício. Normalmente fazíamos mais aqui concentrados na zona da Alameda, mas agora, como tu já citaste, temos vários espaços. Temos a zona do Presépio, que está espetacular este ano, junto à Mó. Depois temos a zona aqui na Alameda, que nós, todas as sextas-feiras, às 18h30 e aos sábados, às 18h30, temos no palco sempre um espetáculo diferente, um espetáculo de grande nível. E depois temos a pista de gel, com um colorido também espetacular, com robótica, aquelas luzes, e com uma feira de Natal, com vários produtos que são muito apetidos nessa altura, e quando há mais frio, desde os robos, as ruvas. E depois temos a cidade do Pai Natal, que temos um Pai Natal a sério, que está com as mães de Natal, estão com os doentes, para fazer pinturas, para fazer balões, para receber os meninos todos. Temos também a Hora do Conte, todos os dias, em frente ao Teatro Municipal de Portimão, na praça, penso que se chama Primeiro de Dezembro. De Dezembro, e com tradução em inglês, não é? Exatamente. E depois temos a Hora do Conte, que é todos os dias contado, um conto de Natal para os mais pequenos. E não esquecemos o Jardim de Escondivar, que também tem vários motivos de Natal, que é o Bosque Encantado, onde as pessoas também podem tirar as fotografias. Ou seja, depois fizemos o São de Ornésis. São seis pontos atrativos dentro da cidade, que está a fazer com que, exatamente, muitas até reservas, que vêm do Alentejo, para virem ver o conto do Ernesto, conhecer esta cidade de Natal fantástica. Carlos, em conclusão, estão reunidos todos os condimentos para um mês de Dezembro, em cheio, para um Natal completamente diferente dos anos anteriores. Exatamente. Para voltarmos novamente ao Ernesto, como tu já referiste, quem quiser ir ver, como é que pode fazê-lo? Comprar diretamente os bilhetes aí no Boa Esperança, não é? Exatamente. Faz as reservas aqui diretamente no Boa Esperança. Temos nos dias de semana para as escolas, e nós temos reunido aqui as condições e adaptado aos horários, às vezes que as escolas até pretendem. Nós temos dias de fazer três, quatro espetáculos. É um espetáculo com uma tessura, mas que leva, tem a duração de uma hora e dez minutos. Pensar também nos mais pequenos, no período de concentração deles. Que eles saem daqui todos a cantar, isso é fantástico. E depois dos fins de semana, estamos ao sábado, às nove da noite, e aos domingos, às onze da manhã. Ou seja, isto temos, a nossa cidade está de extremamente parabéns, e temos todas as condições para que quem visita a nossa cidade sinta verdadeiramente na Lapónia, na cidade do Pai Natal, com as coisas todas que o Natal nos oferece, e depois fazemos viajar ao sonho de crianças, que todos nós adoramos de uma forma ou de outra, adoramos o Natal. Com certeza que sim, os pequeninos merecem, e os graúdos estão bem. Olha, obrigado pela tua colaboração entre dois dedos de conversa, aqui na Alvore FM. Um abraço. 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 Um abraço.